Música 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 Fala galera, beleza? Fala aqui Hoje eu vim trazer mais uma gameplayzinha de Code Infinite Warfare, dessa vez eu tô com a Intervention liberada aqui Mano, deixa eu abaixar minha sensibilidade aqui, pra mim ver se eu consigo acertar melhor os tiros Cara, a Intervention tá dando muita hitmarker, muita, muita hitmarker, tipo, no console até os caras tão meio que gostando assim, apesar de dar hitmarker também mas o ruim é que aqui no PC os moleques se movimentam muito mais, tá ligado? Porque é com teclado, né? Teclado, mouse teclado é de feio tá vendo? O moleque não para de pular, velho o teclado fica numa mão e o mouse em outra então, tipo, ele não tem que tirar o dedo da do analógico pra pular, saca? porque a maioria das pessoas não joga meu Deus do céu colocar sensibilidade assim não foi muito boa ideia, não a maioria das pessoas que jogam com controle não joga no clown, né? joga com controle normalzinho mesmo segurando o controle normal então, tipo, ele tem que tirar tem que tirar o dedo do analógico da mira pra poder pular, tá ligado? Então no console, por isso que no console os caras pulam um pouco menos, né? um pouco menos também, não é tanto a diferença assim mas aqui no PC, tipo, ninguém para em pé, tá ligado? No chão, cara, é muito difícil só quando tu pega os caras assim meio desprevenido que nem agora então, dá muita hitmark, velho muita, muita hitmark pelo amor de Deus e... eu já dei muita hitmark em clip, cara eu peguei ela faz pouco tempo eu liberei essa camuflagem só aqui ainda mas, caraca, mano o bagulho tá dando muita hitmark esse tá incomodando muito mas fora isso ela é bem rápida gostei disso a longbow tava muito ruim de jogar, cara vai dar pra mim vai dar pra mim tá acho que eu tô acostumando um pouquinho mais com a acessibilidade e, mano, tá muito difícil de jogar aqui no PC, cara sério, vocês não tem noção tipo, a maioria das salas que eu caio sempre tem os mesmos caras, velho psposh olha isso olha isso, velho isso é louco, mano tiro no peito do cara olha isso, velho meu Deus, mano mas então eu tô gostando até do Infinity Warfare, cara pena que é que assim só quem joga no PC sabe como que é como que funciona tipo toda sala que eu entro tem alguém que eu conheço tem alguém que eu já joguei tem algum tryhard que eu chato que eu conheça já, tá ligado que sempre tá na mesma nossa, cara, como é sempre tá na mesma sala, tá ligado nossa, é o que é isso, velho meu Deus do céu tipo, dá pra decorar o nome dos tryhard tá ligado, que tem aqui no PC quem joga aqui sabe como que é, então parece que eu tô jogando nossa, tem sala que parece que eu tô jogando competitivo tá ligado, é só tryhard muito muito não é que muito tryhard mesmo meu Deus do céu, cara essas hitmark tá atrapalhando pra caraca é lógico que tipo, se tiver alguma promoção alguma coisa assim vai aumentar um pouquinho mais o número de players, né mas por enquanto tem pouquíssima gente jogando cara nossa essa sala aqui que eu entrei tá de boa até ainda bem, velho, tava tentando gravar um vídeo tava querendo gravar um vídeo de boa, só que, caraca, tá complicado mano nunca 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 pega o spawn dali daquele lado, velho eu ainda tô usando esse especialista aqui pra mim é o melhor meu Deus do céu pra mim é o especialista melhorzinho esse daqui esse daqui e aquele lá que dá mais vida são os dois melhores especialistas pra jogar de sniper não vai dar pick de novo é eu tirei o fast hands eu acho que não tem não tem necessidade de jogar de fast hands não o reload dela é de boa e eu gosto que ele puxa ela da over the shoulder tá ligado fica muito da hora a animação e eu sou muito acostumado a dar double tap tá ligado então eu tenho que tá fazendo alguma coisa quando eu tô correndo nossa cara não foi colátrio porque o maluquinho tava abaixado ali eu tenho o costume de dar double tap toda hora tá ligado então como aqui não tem um double tap decente então eu fico tipo puxa a pistola e puxa a sniper de novo tá ligado sei lá, é a mania nossa, essa sensibilidade não ficou boa não adianta cara eu costumei jogar com sensibilidade alta é que tipo eu tava tendo meio que um pouco de dificuldade de dar uns drag drag dragshot com ela que ainda tô acostumando fiquei muito tempo jogando de longbow fiquei um prestige inteiro jogando de longbow então mas depois que eu acostumar também nossa velho, atirei certinho no maluco meu deus do céu cara e velho, eu tava querendo muito jogar COD4 tava muito querendo jogar COD4 nossa o cara tá aqui velho, encostei no cara só que aqui no PC não tá dando velho, mano esses dois COD nunca vi sair tão ruim COD assim no PC, tá ligado no COD4 eu procuro sala demora pra achar sala geralmente quando acha sala gringa e tá com bug que fica carregando o mapa infinito tá ligado tipo, carrega o mapa até eu ser desconectado do server então eu não tô conseguindo jogar nossa, pior que o jogo tá muito, muito da hora eu gostei muito eu queria muito cara nossa, fiquei mal triste cara na moral parece que tipo, eu dei uma olhada lá no reddit das desenvolvedoras eu esqueci nem lembro que desenvolvedora era essa daqui Activision se não me engano e eles falaram que vão corrigir acho que essa semana ou semana que vem eles vão lançar um patch pra corrigir esse bug do load infinito mas até lá não tem como jogar cara acho que eu tô level 36 lá se não me engano eu queria muito tá jogando cara muito mais do que tá jogando Infinity Warfare, tá ligado porque tipo, eu dei uma cansada de jogar quase assim, pulando toda hora mas, beleza né eu espero que vocês tenham curtido a gameplayzinha muito obrigado pelo apoio de sempre aí essa intervention dando hitmarker pra caraca espero que melhorem ela depois igual fizeram com a Locus no BO3, tá ligado porque tá dando muito hitmarker então é isso aí, muito obrigado pelo apoio de sempre até a próxima, fiquem com vocês e aí